Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal da Burgos Eletrônica, Luiz Carlos Burgos aqui mais uma vez. Como o título desse vídeo sugere, eu vim aqui dar pra vocês dois avisos, que na verdade um deles é uma satisfação. Porque vocês são meus queridos alunos, meus queridos seguidores, nossos queridos clientes, então eu tenho que dar uma satisfação pra vocês. Hoje, infelizmente, eu não conseguirei fazer a nossa live habitual de sexta-feira por alguns motivos. Primeiro que ontem eu fiquei o dia inteiro sem internet e atrasou vários serviços que eu tava fazendo. Inclusive, um dos serviços que era pra ter terminado ontem, eu tô fazendo ainda hoje, que é o trabalho lá pra semana do técnico Rigol. Eu tô editando a aula, a minha aula, que eu vou participar do clube do técnico Rigol. Então eu tô editando a minha aula, depois de terminar de editar, eu ainda vou ter que fazer um questionário, vou ter que fazer uma parte escrita, vou ter que fazer uma chamada também. E eu vou ter que enviar esse material pra Rigol hoje, que hoje é o último dia do prazo pra enviar esse material. A semana do técnico Rigol consiste em aulas com 11 técnicos de eletrônica, né, inclusive eu mesmo. E a gente vai ensinar a consertar circuitos eletrônicos utilizando as ferramentas da Rigol. No meu caso vai ser o osciloscópio, tá bom? Mas vocês vão ter acesso a essas aulas, né, essas aulas vão ao ar em novembro. E logo, logo eu divulgo elas aqui pra vocês, tá bom? Mas esse material eu tive que entregar hoje, eu ainda não terminei, eu ainda tô trabalhando neles, tá? Então até o final do dia eu entrego esse material no prazo ali. Por isso que não vai dar tempo de eu preparar a live de hoje, né? Mas semana que vem, na sexta-feira que vem, voltaremos ao normal com as nossas lives. O segundo aviso, pessoal, nós, como vocês sabem, nós temos o curso Uso Profissional de Osciloscópio. Os dois primeiros links aqui na descrição do vídeo estão em promoção até dia 30 de outubro. Você pode comprar aqui no primeiro link na nossa loja virtual, boleto, cartão, Pix. E o segundo link você pode comprar pelo Mercado Pago. Quem quiser usar o Mercado Pago, usa o segundo link, tá bom? E todos aqueles que adquirirem até dia 30 do 11, esse curso que tá fantástico, vai concorrer ao sorteio de um osciloscópio igual esse daqui, ó. Um igual DHO 802, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Primeiros links aí na descrição deste vídeo. E aproveitem também as promoções na nossa loja virtual, que vão até o dia 30. Inclusive, vai ter um osciloscópio parecido com esse, só que o DHO 804, esse é o 802. O 804 tem quatro canais. Esse vai ser sorteado na Semana do Técnico Rigol. Depois a gente explica pra vocês como que vai ser a Semana do Técnico, tá bom? Então aproveitem a promoção aí, o primeiro e o segundo link, você adquire o nosso curso de osciloscópio, já recebe o curso, já começa a estudar, você vai tirar o máximo de proveito do seu osciloscópio e vai concorrer a um osciloscópio igual esse daqui, tá bom? Então pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido os nossos avisos de hoje. Voltaremos na próxima semana, tá bom? Então um ótimo final de semana e nos veremos em breve. Aproveitem aqui as promoções. Aproveitem aqui as promoções.